E aí gurizada, chegamos aqui pra mais um vídeo de Half-Life E é o seguinte, a gente foi sequestrado, né, fomos capturados Pelos soldados, tomaram nossas armas e nos jogaram num compactador de lixo, cara Saga aí fodida pra... Tá saindo aquela parte da instalação, arrumamos o cientista, abrimos a porta E agora chegamos num local cheio de militares, onde a gente derrubou até um helicóptero Bora ver como é que isso vai terminar Por aqui carregaram o joguinho, tensão na superfície Vamos só ver aqui o que vai acontecer nessa loucura que é Half-Life Ó, tamo aqui Lembro que ali atrás só tem um negócio de vida, né Aqui a gente derrubou o helicóptero Me dá mãe, não faz isso Que susto E aí Ué, não tá chegando aqui a bomba? Por que que tá rolando? Por que que tá acontecendo, gente? Olha, tá vindo sim, cara Vou pular aqui Tem essa escada aí, não tem Eita Olha o tuba Tem tuba aí, cara Ai, que doideira Ai, esse joga é muito doente, mano Na moral Cuba tá lá embaixo E agora, onde é que eu tenho que ir aqui, cara? Que loucura Com prole da combina Tem Negócio médico aqui O que que eu faço aqui agora, cara? Eu não quero matar esse bicho Eu não tenho nenhuma missão pra isso Fudeu, cara Fudeu, fudeu, fudeu Vocês viram? Mas parece que ele é fácil de debrar Não é difícil debrar ele Porra, eu só tenho 10 flechas, cara Só tenho 10 flechas pra matar ele Será que... Será que eu vou conseguir matar ele assim? Bote a cara, meu Cadê você? Eu tenho medo de gastar as flechas E não conseguir matar Olha ele ali, ó Será que eu vou conseguir matar ele com esse revolver? Cadê você, nego? Não sei se eu acertei, tá? Bora lá, gente Vamos deixar de ser cagão Não vamos peidar Fica esquivando Matamos Eu acho que as balas que a gente acertou Fez defeito também Olha lá Morto O que que tem por aqui, gente? Hum É, então a gente tem que vir bem rápido, né? Tem que vir bem rápido ali pra conseguir Bora lá Por favor, recupera essa vida, cara Não é possível Não é possível Recuperou Não tem nada por aqui, né? É, aqui embaixo O único que a gente tem aqui Bora recuperar E agora vai Bora lá, nego Abre isso aí Caralho, menor Caralho, menor E agora? Passando, hein? Eu não sei se tinha alguma coisa naquela casa mata Só que eu não quis arriscar também Porque eles estavam lançando Míssel, cara Estavam lançando míssel Não tinha Como eu ter segurança ali Eu também não tinha como matar eles muito fácil Eu preferi Dar uma ignorada neles E pular dentro dessa água Mais um cubarãozinho morto Parece que vamos ter que derrubar mais um cubo Puta que pariu Olha lá Será que viu? Capaz de ter visto, tá? Bora ver HP Mais nada É, a gente vai ter que subir lá Arma na mão Eu acho que essa é a arma mais eficiente Para derrubar ele Não tem conversa aqui É ela e pronto Cadê ele? Tá, que se foda ele também Caiu Caralho, eu descarreguei a arma inteira Eu descarreguei a arma inteira A armadura que eu catei também Foi pro saco É, isso é o melhor É o melhor Isso do que Do que se foder, né? A vida que eu vou pegar aqui Já era também Podia voltar lá atrás Lá no cubarão E pegar, né? Encher Mas eu acho que não é Um bom negócio não Dá pra continuar com 60 de HP Gente, que jogo gostoso Vamos ver Não dá pra subir ali, né? Peraí, peraí, peraí Tudo tem um jeito, né? Achei que não precisa também subir ali Será que tem alguma coisa por aqui? Alta voltagem Qual é, véi? Qual é, maluco? Tá rolando aqui? Pra onde é que eu tô aqui? Não é pra cá Não é pra cá Aqui, ó O mapa é meio estranho Meio confuso, mas Tem guardas aqui Stormbrain Breno de tempestagem Cuidado Hatch Hatch é Chocar Não sei Ai Caralho Caralho, essa granada não é nada eficiente, né? Só eles usando que ela é eficiente Munição de besta Caralho, mano Vocês não acreditam Uma Hilux Sem cabine Anunciando o circo Ontem os malucos Passaram aqui de Camaro Branco Anunciando o circo Outro dia Passaram de helicóptero, cara Anunciando o circo E eu queria ser dono de circo agora, cara Falar a verdade pra vocês Num dia uma Hilux No outro Um Camaro Aí depois ainda Me chega aqui um Um helicóptero, cara Um helicóptero Porra, que merda que tá rolando aqui Ah, dava pra eu ter passado pelo outro lado, né, cara? Que ruim Beleza Todas as munições catadas Bora abrir isso aqui Pra ver o que vai rolar Que barulho é esse? Tem minas por aqui Gostamos de minas, tá? Não das que explodem Bom, das que explodem Por causa de temperamento também Elas explodem Beleza, mas Eu só gosto dessas minas que explodem O que eu vou fazer, cara? Como que eu vou descobrir onde é que tem uma mina? Tá tudo minado Ai Ai, caralho Só não dá pra ficar caminhando por cima das rochas, né? Não dá pra caminhar por cima de todas as rochas Bora, tem Cara, eu Eu não quero Parece que eu tenho que subir ali Para conseguir passar pra cá Beleza Valeu, meu Ah, eu não acredito, gente Eu não acredito nisso De volta Ou ele volta Eu acho que eu vou dar um pontezinho, tá? Tá, pessoal Voltamos aqui Voltamos Peraí que vamos salvar Olha, cadê as paradas que estavam aqui, gente? Não tem mais? Pente aí, tá? Pra ver o que vai rolar Bora ver se só Destruindo o que aparece Sumiu, cara Sumiu Incrível, né? Incrível Ó, as munição de besta também Que loucura Parece que toda hora é diferente de alguma coisa, né? Agora é o seguinte Salvar, né? Tá Salvo Bora tomar cuidado aqui agora Ah, falar pra vocês Na hora que eu Recomecei Eu encontrei um novo Zepatola, cara Encontrei um novo Zepatola Ali atrás O que é essa? O que é essa? O que é essa, velho? Então a gente já sabe que por ali tem uma mina Aqui Nada Olha só Como que eu vou atravessar o campeonato? Será que Eu fui abaixadinho Não dá nada? Tá Assim, cara Gente, agora é a estratégia Que a gente vai ter que bolar aqui Pra Pra escapar desse contaminado Não tem como Eita Olha só Opa Tomando, por Bom Ali tem Ali tem Em cima Dessa rocha Não tem, né? Eita Um bicho Monstroso Aqui, tá Ah, eu fui pro Zepatola Não, não é possível Eu já vim aqui Será que eu já vim aqui? Não Não é o mesmo Vamos lá Aqui não tem mina não, cara Não é possível Que tenha mina Ué, gente De onde que eu vim agora, cara? E esse bicho aí não morre Tá Ele não morre Não tem jeito de De brigar com ele não Qual é, mano? De onde que eu saí agora, cara? Foi daqui de baixo Minas Tá, então sabemos que aqui já não tem É, tá complicado Esse campo minado Não sei nem se você vai querer assistir Pra ver como é que escapa dele Vamos tentar ir por aqui Ok Ok Poxa, como que eu faço Pra subir nessa rocha daqui, cara? Opa Não dá, mano Não dá Essa loucura Não dá Não deixa subir, ó Opa Opa Meu Se tivesse como subir nessa rocha aí, cara Puta Que pariu Pequena fratura Detectada Pequena fratura Sistema médico Automático Ativado Morfina Utilizada Eu acho que deu merda Em alguma coisa aqui, gente Mas já Já deu pra ver Que dá pra passar por ali Não dá Não dá Que dá pra passar por ali Tá Falar pra vocês aqui, mano Ai, que ódio Ódio Que burro Meu Deus Eu achei que tava fechado, cara Eu achei que tava fechado Mano Cara Já tinha descoberto já o segredo Maluco Eu sou um Um gênio incompreendido Que nem eu mesmo me compreendo Caralho Migra E onde foi isso? GG Ah Guys, vamos salvar aqui, né? Ai, meu Deus, eu coloquei carregar Meu, eu sou um doente, não sou? E eu sou um doente, cara Caralho, mano, quase que eu boto tudo a perder Parece que a pistolinha mata muito melhor do que essa porra de CM-16 É, não tem nada Porra Cara, olha esse gráfico, olha essa paisagem Olha essa paisagem, mano, que delícia, né? Muito bom Um shift aqui com cuidado, né? Andar com cuidado Não tem como ter muita movimentação aqui Senão a gente vai de americanas Ué, não vou conseguir pegar a arma, cara Aí não dá What the fuck De onde? Oh, é, gente De onde? Não faz sentido, cara Eu tô ali na merda Eu não consigo ver os caras Pra onde que eu tenho que ir, gente? Eu acho que é pra esse lado esquerdo, então Na verdade, não O lado direito tem uma escada, né? Tá, de terceira vai Dado Com muito cuidado Na hora que a gente desce lá Já sabe É tudo que eu tenho? Te detonei Dá uma cagada, mas foi Fudeu que Sistema net Automático Ativado Morto Ativado Oh 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 Dá não, velho Dá não Que jogo, lazarinho Tem o soldado aqui Detectada Perigo Condições vitais Críticas Fudeu-se aquela armadura, na moral É tudo que você tem Ah, meu Deus Por que que eu não vim aqui antes? De frente, não De frente, não Vai, mas De fora Ai, delícia Mamou Ó Tem um laser O míssel Segue o laser Você pode desligar E ativar também Caralho, menor Pegamos a bazuca Cara Que delícia, mano Só falta agora a arma alienígena Nossa Olha a felicidade da criança Quando pegam a bazuca Bora lá O que temos aqui? Não caia Pelo amor de Deus Gordon, Gordon Vai me matar do coração Eu sou fumante, cara Não pode Opa Opa Como é que Olha só o esquema Dessa escada Olha o esquema É pra merda acontecer, cara Quem bota uma escada Numa porra De um lá Escreto assim, cara Que merda De jogo Porra Menor Quase que tu me mata Só no susto Olha isso Um bichinho vagabundo Desse Mecacref Porra Eu acho que não precisava Estar abaixado Mas eu tô No sign hostels Sem sinal de De reféns Caralho Começou a música Música de ação Aqui, cara Música de ação Não é bom sinal Se aconteceu toda essa desgraça Aqui sem música de ação Imagina com música de ação O que vai rolar Música de ação Esse cara tá aqui Em cima Ah, não é minha agora Música de ação Pariu Para com isso Desgraça Ai, não dá, nego Porra Caralho Tem um tanque Morfina utilizada WTF Um tanque, cara Desce, desgraceira Gordon desgraça! É Gordon! Tá de sacanagem, pô! Tá de sacanagem! Cara, como é que eu entrei naquela porra ali e vim parar dentro desse túnel aqui? Bora tentar vim nisso aqui. Tem aquela outra escada ali também, né? Eu acho que em todo lugar aqui dá merda. Ai meu Deus! Atrás do tanque não dá, né, cara? Atrás do tanque dá não. Dá não, eu não tanco não. Eu não vou tancar atrás do tanque. Ah, espere! Isso é quanto que você tem! O que é que você tem de fora? Aqui, não tem jeito. Uh! Consegui! Ó! GG, pai! Uh! GG! Munição completa, né? Ah, que delícia! Vida! Porra, mas já tá cheia. Gente, quanta ação nesta merda! Eu achei que isso era um jogo de terror, não é, cara? Jogo de ação! Boa! Boa! Olha só a bazuca carregadíssima! Não dá nem pra carregar mais isso. A granadinha que botamos aqui, eu acho que ela deve ter ajudado também. Seria bom senso salvar, não é? Vou falar aqui pra vocês, a energia acabou, cara. A energia acabou, eu acho que eu vou aproveitar pra encerrar por aqui. O notebook, ele fica mais fraco. Não dá nem pra carregar. Não dá nem pra carregar. Não dá nem pra carregar. Caralho, não. Olha isso! Que da hora, cara! Eu posso desviar os mísseis inimigos? Vai! Será que é... Eu posso desviar os mísseis inimigos? Eu posso te derrubar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E amanhã tamo aí. Valeu. Se você chegou até aqui, cara, lógico que você chegou até aqui, né? Mete o dedo no like aí, se inscreve no canal, comenta alguma coisa legal, joga o jogo aí na tua casa. Tamo junto. Um beijo e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.